Jardim das Artes foi uma ideia assim já de muito tempo que nós tínhamos e de construir algo que fosse beneficiar também a todos né então esse projeto é um projeto na qual tem três anos né que está sobrevivendo aqui em Salinas eu digo sobrevivendo e não é pelo fato de não estar acontecendo mas pelo fato da pandemia ter feito isso conosco né ter parado as ações né dentro do projeto então como surgiu esse projeto primeiramente da ideia de se ter algo que fosse sustentável né como eu estudei no ano de 2000 desenvolvimento sustentável então eu queria aplicar na prática algo que eu vi muito tempo na teoria né e trouxemos essa ideia para cá o Hugo é formador de opinião agente cultural também né multiplicador e formado em gestão e produção de evento cultural eu sou economista especialista em marketing também né estudei também mestrado então quer dizer como aplicar onde aplicar o que eu tinha aprendido né mediante a arte e a cultura o que a gente fez um mix o que é esse mix vamos fazer um projeto sociocultural ambiental aí meu amigo disse mas isso não é muito grande eu disse não não é muito grande o que a gente quer fazer inclui tudo isso então podemos fazer um mix sim né desse projeto na área da área ambiental o que consiste tá é de chegar na maré tá na praia pegar todos os resíduos sólidos juntar eles né por cores ou por formas ou por material né depois disso lavá-los todos e tudo mais e colocar dentro de um cesto esse cesto esse cesto é o cesto que a gente vai ali observando que casa com isso que é análogo o que é forma o que é do e do mesmo material e desenvolver algo que seja figurativo algo que seja que serviço de marketing né visual mas que tivesse uma utilidade né ou decorativo ou utensílio doméstico né então surgiu a ideia de transformar os resíduos sólidos em arte essa é a parte ambiental e como você vê aqui no nosso projeto ele é todo formado e de supostamente né é de materiais que vão ser descartado na natureza então a gente retira esse material da natureza para não impactar né e transforma em educação ambiental que é uma das ferramentas que utilizamos no nosso processo na parte cultural vai ficar com ele vai falar um pouco o que a gente desenvolve também culturalmente isso aqui por exemplo é copo plástico que é achado na praia e já virou um vaso troca cor resto de madeira também que é colocado bom e na área cultural né a gente veio buscar parceiros aqui em Salinas de que forma a gente elevar o nome dos artistas porque eu costumo dizer com o Leno que em Salinas tem um celeiro muito grande de artistas aqui né de músicos na área do teatro DJs e é vasto esse celeiro de artistas aqui então o que nós fizemos nós já montamos vários projetos aqui já tivemos as quintas culturais que a gente trazia bandas para cá convidava os empresários de Salinas o empresário vinha assistir a banda gostava e virava padrinho da banda né agora atualmente estávamos com casa de DJ que foi o projeto é um projeto que o projeto ainda não acabou ele só adormeceu devido à pandemia mas para a semana já está voltando com dois DJs de piravas que estão vindo fazer a live deles aqui a gente pega o DJ a gente pega o DJ traz o DJ monta o circo todo aqui coquetel a internet traz um chefe de cozinha para cá e o chefe prepara bebida e o DJ vem faz a live dele para quê? para se mostrar né se colocar se reposicionar no mercado pós pandemia porque a gente sabe que agora não tem onde tocar é a forma também de que? de os DJs se renovarem né tocarem porque eu ouvi muito de muitos DJs que disseram para mim poxa Rocha a gente só toca em barracão a gente só toca em lugares que não tem beleza e isso desvaloriza o nosso trabalho então a gente pegou o espaço de Agenda das Artes e abriu para que eles viessem e montassem a live fizessem a live deles já trouxemos para cá também um curso de fotografia que entramos numa parceria com o Pernizito trouxemos um fotógrafo do Rio e o outro que cuida das cidades cinográficas das gravações das novelas da Globo vieram, fizeram uma semana de fotografia dessas aulas, dessas oficinas de fotografia com as crianças do Pernizito foi feito um almanac com as fotos daqui de Salinas que foram todos produzidos fora foram produzidos no Rio fizeram os almanacs e aqui a gente presenteou as crianças para elas verem as suas fotos verem o que eles conseguiram registrar de melhor com seu aparelho celular e isso já passou aqui pelo Jardim das Artes também vários nomes nacionais do The Voice Brasil o nosso querido Afonso Capello já passou aqui pelo nosso espaço Nazaré Pereira, a diva do Carimbó também já esteve aqui com a gente e a gente vai moldando essa área cultural conforme as necessidades do Jardim das Artes tivemos sábado aqui a live do nosso querido Heraldo Silva que está voltando foi um sucesso a live dele já estamos produzindo outra e assim a gente vai levando a área da cultura aqui em Salinas tentando mostrar para Belém mostrar para o Brasil essa cultura já trouxemos o Edu Pará aqui o Edu Pará veio filmar com as crianças do Filho do Sal o Carimbó de Criança também teve uma notoriedade muito forte para eles aqui dentro de Salinas já veio o Edu Pará pela segunda vez filmar os DJs aqui e a gente já está acertando a volta do Edu Pará aqui também com os DJs então gente é isso a gente convida quem não veio ainda não conhece ainda o Jardim das Artes que venha conhecer esse projeto sociocultural ambiental na parte social a gente sempre traz também palestras, workshops e que fala de cidadania e que fala de meio ambiente que fala de sustentabilidade isso é muito bom esses conceitos né e para a sociedade e para o indivíduo per si né e ter essa noção e ter esse empoderamento né e do que é estar do que é conhecer sua lei o que é o direito de vir o que é os seus direitos e deveres né isso é muito importante e também falar sobre sustentabilidade o que nós queremos para Salinas no futuro o que será de Salinas no futuro e porque eu acredito assim que Salinas tenha um potencial muito grande muito grande mas esse potencial falta estruturar falta e como é que eu digo falta lapidar falta criar políticas falta criar projetos né do que é o turismo em Salinas uma vez que a gente não cuidar também dessa natureza né então é assim um passo muito grande quer dizer se trata de uma APA de uma área né de proteção ambiental mas nós não temos zoneamento na praia lá todo mundo entra todo mundo sai quer dizer é assim impactante mesmo até para a própria natureza né então a gente tem que repensar né a forma de se fazer turismo em Salinópolis então a gente vem com essa proposta de educação ambiental e queremos que toda a sociedade sabe sabe o coletivo em geral entre nessa luta né e de se fazer de se pensar pelo menos um turismo sustentável né dentro dessa concepção do que queremos e para Salinas no futuro pois é gente então vou encerrando aqui né a gente formaliza novamente o convite a gente não pode abrir né o espaço mesmo em respeito às famílias né da questão da pandemia mas a gente pode fazer visitas programadas para não haver aglomeração né a pessoa liga a reserva vem visita e depois que isso tudo passar aí vamos viver uma aglomeração porque ninguém é de ferro né aí a gente abre mesmo espaço aqui e recebe todo mundo de coração aberto né nossos conterrâneos salinopolitanos né que eu digo que a gente já é daqui também porque já estamos aqui gostamos foi a cidade que nós escolhemos para viver né que nos acolheu também que nos acolheu né é assim como eu digo e convidamos toda a sociedade salinopolitana a conhecer um pouquinho desse espaço né a gente agradece a tv digital né justamente e por abrir né esse espaço e para a gente falar um pouco do nosso projeto então é algo que não termina é algo que sempre vai recomeçar e sempre vai e ter uma continuidade e quer seja no segmento ambiental cultural que seja cultural social sempre vamos estar aqui de braços abertos para todo e qualquer arte para todos os artistas entendeu que queira mostrar a sua arte o espaço está aberto venha nos conhecer mais mediante uma visita programada porque e precisamos né é é compor né o protocolo para quem venha nos visitar então queremos agradecer aqui o carlos né também o professor otávio que está aqui conosco acreditou né queremos agradecer também a tv salinas digital né por esse momento né e e que nos deu essa oportunidade de mostrar nosso projeto né então e para gente é uma satisfação imensa fazer parte né dessa grande comunidade salinopolitana que a gente já se sente mesmo sabe daqui a gente não quer voltar para Belém a gente quer ficar aqui então o que a gente puder ajudar as portas estão abertas podem vir aqui nos visitar e bater um papo né e quem sabe conhecer um pouquinho mais do nosso projeto também e o que a gente é o que é que é é é é é é é é